Música Chegou, sorriu, viseu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem das fases mais E é bom para fazer as fases mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio praticar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Chegou, sorriu, viseu, depois chorou, então fui eu Quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem das fases mais E é bom para fazer as fases mais Depois fui eu quem dele precisou e ele então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio praticar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais Bom é mesmo Bom é mesmo E aí